Música 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 Um trabalho tão bem feito, não poderia ficar escondido. Então, por isso estamos mostrando e espero que os pais gostem, porque nós estamos com jovens talentos, escritores, a escola fica feliz. Música 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 E com esse roteiro eles foram contando um pouquinho da vida deles, como que é. O orgulho da professora de ver um aluno colocando a sua assinatura num livro deste. O orgulho é imenso, porque as crianças, é um pouquinho do que a gente vai preparando a cada semestre, a cada bimestre. E eles vão crescendo e a gente vê esse crescimento neles, é muito gratificante para a gente. Convidamos a aluna do terceira série do ensino médio, Raquel Coldbell Ribeiro, para homenagear o Paraninfo, professor Bruno Borges de Oliveira. A aluna do nono ano do ensino fundamental, Janaína Alves Silva, para homenagear o Paraninfo, professor Alexandre Pentes. É com grande satisfação que entregamos os certificados de conclusão aos alunos da terceira série do ensino médio. Guilherme Fernandes da Silva Julia Clem Firmino Matheus Rossi de Souza Raquel Coldbell Ribeiro Entregamos os certificados de conclusão do nono ano do ensino fundamental Giovana Pimentel Domingues Júlia Fernanda Aneta Dainese Vinícius Saraiva Favila Festejamos a conclusão da educação infantil. Nossa homenagem é para todos os pais que nos apoiam fazendo da educação um processo perfeito de integração família escola. Convidamos a aluna Cecília Bolognani Ferreira Moreira Favila para homenagear a Paraninca, professora Valquíria Pereira de Moura Rafaela. Com grande satisfação, entregamos os certificados de conclusão aos alunos do Pledris. Giovanni Zanettino Francisco Rosatelli Maria Vitória Silva Haddad Vitor dos Santos Barsi Damos início neste momento a solenidade de diplomação dos eleitos nas eleições de 2016 nos municípios de Urfino e em Confidentes. Convidamos a receber seus diplomas, o Excelentíssimo Senhor Doutor Maurício Lênis de Carvalho e o Excelentíssimo Senhor Henrique Rossi Wolff. Antônio Carlos Francelli Antônio Ricardo Alves Antônio Ricardo Alves Antônio Ricardo Alves Pedro Vallecido Rodrigues Benedito Maria Speres Israel Modesto Barbosa José Maria de Paula Márcio Daniel Egídio Paulo Luiz Cantuária Rafael Francisco Nassilva Sancho Lato Mó O Antepê Cândido de Almeida O Antepê Bandeir, 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 o Antepê Bandeir e o Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo de Souza, Recebo a missão de assumir novamente os destinos desta cidade Nas mãos da maior autoridade local, o Poder Judiciário Posso dizer sem medo de errar que a comarca de Orofim Assistiu a campanha eleitoral mais tranquila, mais pacífica e mais ética do Estado de Minas Gerais Tivemos pela segunda vez consecutiva uma votação recorde em toda a história de Orofim Talvez pela responsabilidade que sempre tive com a minha profissão A minha família e os meus negócios Graças a Deus tivemos um momento bacana e importante Para mostrar que ao cidadão e a todos os políticos Mas principalmente a nossa sociedade Vale a pena ser honesto É o que eu peço com muita humildade aos senhores Que trabalhem sim, façam o melhor dentro da comunidade, da sociedade Nas suas bases políticas, sem previsando o interesse público E os senhores podem ter certeza que sempre serão muito bem recebidos e compreendidos por todos nós Principalmente em relação a uma situação mais diretamente do Ministério Público Nesta data os senhores foram diplomados porque foram escolhidos pelo povo O povo é o detentor do poder Os senhores serão mandatários, procuradores da vontade popular Sejam portanto fiéis ao povo que os elegeu Tenham sempre em mente, senhores eleitos Eu lhes repito Que o povo é o único que legítimo dono do poder Se o povo não estiver satisfeito com a atuação dos senhores Certamente não nos elegerá no próximo momento O que representa para você essa diplomação E o que a população pode esperar de um vereador novo aí no Legislativo? Reconheço todas as palavras que foram ditas aqui Que vereador é servir ao próximo Com esse espírito que eu pretendo exercer o meu mandato E pode esperar um trabalho qualificado, técnico De propositura de bons projetos e fiscalização rigorosa Vereador é um fiscal do dinheiro público E podem ter em mim aí esse trabalhador Pela terceira vez estamos recebendo esse diploma Tenho certeza que vou fazer muita coisa aí para o nosso povo de Orofino Vamos trabalhar muito pela causa social da nossa cidade Pela saúde Estou sentindo uma alegria muito grande Aqui dentro do fórum recebendo o meu diploma E quero agradecer a todos também Todas as pessoas que esteve me ajudando nessa batalha Gostaria aqui de agradecer a cada eleitor A cada família que acolheu nossas propostas Realmente uma votação expressiva Com um número altíssimo de votos Sob meus ombros aí tenho esse compromisso Em honrar cada eleitor E mais um desafio aí de quatro anos, né doutor Maurício? É uma felicidade de a gente estar recebendo novamente esse diploma Porque não é fácil chegar aqui Significa que o povo deu um respaldo Confiou na gente Vamos fazer um mandato Que vai ficar para a história de Orofino novamente E como é que o senhor vê esse pleito eleitoral deste ano 2016? É muito importante Estou indo pelo meu terceiro mandato E com certeza irei fazer uma boa administração Seis as dificuldades que eu vou enfrentar É um grande desafio hoje Atuar a economia do país como está Fazer uma boa administração Mas com certeza, com seriedade, com dedicação E confidentes Será uma cidade melhor Do que representa essa diplomação para o nosso município? E qual avaliação o senhor faz do pleito deste ano? A diplomação vem coroar De êxito o trabalho da Justiça Eleitoral de Orofino Na pessoa aí do doutor João Claudio Teodoro O juiz eleitoral Que para nós fez um brilhante trabalho Um trabalho muito sério, muito firme Parabéns Justiça Eleitoral Parabéns a Miriam Nossa chefe de cartório E também os seus servidores Todas as pessoas que auxiliaram Como o senhor avalia todo esse processo eleitoral deste ano? Eu avalio como um processo democrático Válido, bonito Porque a democracia é algo bonito E parabenizo ao povo de Inconfidentes, Orofino Porque souberam muito bem trabalhar e conduzir Esse procedimento eleitoral Que culmina com a diplomação dos eleitos Hoje e os diplomados na data de hoje Estão aptos a serem empossados Pelas respectivas câmaras No dia 1º de janeiro E aí E aí E aí E aí Obrigado.